Eder Ciola recebe o segundo amarelo e é expulso após falta em Luan, um dos protagonistas do lance mais comentado da final do gauchão deu sua opinião sobre a polêmica no fim da manhã desta quarta-feira. Luan concedeu em entrevista coletiva e perguntado sobre a expulsão, afirmou que a decisão do árbitro Endersan Daronco foi acertada, já que Eder Ciola o atingiu com o joelho. E disse que o Brasil de Pelotas fez muita onda pelo cartão vermelho. O lance suscitou polêmica pela decisão de Daronco ao dar o segundo cartão amarelo para o lateral chavante, em disputa pelo alto no meio campo. O camisa sete gremista citou o fato de ter sido atingido pelo joelho de Ciola para defender a punição dada pelo árbitro. O lance da expulsão acho que foi uma falta para amarelo como ele já tinha, acho que foi justo. Não ia chegar na bola e acabou levantando o joelho ali, acho que foi certo. Eles fizeram muita onda que não era para expulsão, isso e aquilo, mas acho que foi para cartão amarelo, afirmou Luan. Luan falou sobre polêmica na final do gauchão. Foto, Eduardo Moura. O cartão vermelho suscitou muitas reclamações do lado rubro-negro. O técnico Klemer afirmou que Daronco influenciou no resultado da partida por conta da decisão considerada equivocada pelo comandante, a direção do Brasil de Pelotas adotou o mesmo tom. Opiniões dos analistas de arbitragem também se dividiram. Arnaldo César Coelho, em seu quadro no Seleção Esportiva, afirmou que não mudaria a decisão de Daronco se fosse árbitro de vídeo. Já Leonardo Gaciba e Paulo César Oliveira afirmaram que o árbitro gaúcho se equivocou na interpretação do lance. Assim como Márcio Chagas, comentarista da RBS TV.